Produtores rurais de todo o país já contabilizam os prejuízos com a baixa produtividade da soja nessa safra. Dados da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás mostram que só o estado vai deixar de produzir 3 milhões de toneladas do grão. A produção de soja no nosso estado é uma das principais para a gente ao agronegócio. Somos um estado grande produtor e principalmente grande exportador. Além do nosso consumo interno ser a base para a criação de aves, suínos, bovinos de corte e leite. Então quando a gente tem uma redução nessa magnitude, o primeiro impacto é o produtor que passa a ter uma receita menor do que o esperado. O segundo é os outros membros da cadeia produtiva que dependem dessa produção. Esses reflexos já podem ser sentidos não só na economia, mas também na justiça. O número de pedido de recuperação judicial no agronegócio aumentou em Goiás. O estado ocupa hoje o segundo lugar, ficando atrás somente de Mato Grosso. Uma pesquisa da Serasa, divulgada em novembro do ano passado, já mostrava um aumento no número de pedidos de recuperação judicial de quase 200%. Apenas os produtores rurais foram 80 pedidos feitos à justiça até setembro de 2023. Quatro vezes mais do que o registrado durante todo o ano de 2022. Essa ferramenta tem que ser a última opção do produtor rural. Existem outras metodologias que o produtor pode se valer para tentar sair desse momento de crise. A gente não pode vender essa ferramenta, essa ação judicial aqui, como um remédio milagroso. Quando, na verdade, não é. Esse pedido de ação de recuperação judicial, ele traz consequências para o produtor, ele vai sair esfolado disso. Então, tem que ser feito com muita responsabilidade, muita transparência e não com o intuito de dar calote nos credores. Ao contrário, é uma maneira de manter esse produtor no negócio para que ele possa honrar o seu nome e cumprir as suas obrigações pactuadas com esses credores. A pesquisa apontou ainda que, em muitos casos, as dívidas estão associadas ao aumento nos custos de produção e investimentos em tecnologia e maquinário, fatores climáticos e os preços dos grãos praticados no mercado. Se esse produtor que ingressa com o pedido de recuperação judicial, ele não tem o seu plano aprovado, ele pode falir sim. Então, olha só a responsabilidade. Nós precisamos, justamente, quando for fazer a opção de entrar com esse pedido, você tem que ter ali já um estudo, uma análise de que o plano de pagamento dos credores vai ser aprovado. Porque uma das consequências é justamente ele falir.